Olha que vlog natural! Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês uma gravação de dia dos namorados que eu vou fazer com o Moussa aqui, então agora a Lu já tá aqui comigo, vem cá Lu, e a gente vai produzir tudo, vamos começar arrumando essa bagunça aqui, a gente vai escolher look, é por isso que eu vim de mala, eu trouxe várias roupas e coisa e tal, então aquela coisa né, dia dos namorados, eu como boa produtora de conteúdo vou fazer um reels, um shorts, um tiktok, um stories, um post de vídeo, porque hoje em dia são muitas redes sociais, eu resolvi registrar tudo pra vocês aqui do Youtube, só pra vocês aqui do Youtube, vamos lá, vamos lá, pra quem me segue no Instagram, eu tô fazendo stories hoje do meu dia inteiro, tô mostrando tudo por lá, então vou fazer o que? Vou mostrar vocês, olha o soninho, que coisa doida, gente, olha o que eu tô fazendo agora, eu tô gravando um vídeo lá pro Youtube, um vlog, um daily vlog, que eu nunca faço, mas eu tô fazendo agora que vai ser especial de dia dos namorados, só esperando o Moussa descer, que o estúdio dele fica aqui em cima, a sala dele tá aqui em cima, ele tá terminando de gravar os coisinhos, e aí a gente já vai começar, eu queria começar, eu queria começar sem maquiagem, porque é de uma trend, que tipo assim, vai ficar nós dois, com certeza vocês sabem qual é, já, só falta tu e os teus tênis, vai Lu, canta pra eles, E aí vai assim, né, pá, 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 quem identificou a trend é muito bravo do TikTok, tá gravando? Sim, aqui ó, com a ódio, ah, da câmera mesmo, oi, que a gente é truseira, a gente usa o ódio da câmera, oi, pessoalzinho, é pessoalzinho do Youtube, Sabia que eu sou a filha dele, quem que vai ditar isso, o Yuri? Aham. Ah, então não quero nem fazer mais vídeo, oi, 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 vai ditar. Tchocciomera! Como é que vai ser? Como é que vai ser? É assim ó, a gente vai ficar aqui, tudo avacalhado, assim, avacalhado, né, a gente vai começar com uma roupa bem, tipo assim, Aí eu também vou botar uma roupa mais avacalhada, porque a minha não tá avacalhada, não, tô brincando, aí a gente vai começar com um rap, como é que vai começar? Aí a gente vai começar assim, A gente vai dar um passo aqui ó, Vocês podem estar tipo... O primeiro tape, como é que é? É a gente assim... Não, não, não. É a gente se arrumando assim, ó. É tipo assim... A gente se olha assim, ó. Não pode se preparar assim. E aí a gente vai... Pisar... Isso, isso, legal, legal. Eu gostei, eu gostei. Aí a gente vai pisar no tênis, vai botar o teu tênis aqui também. Pisar... Junto com o beat. Aí a gente pisa. A hora que a gente pisa, vai cortar. Aí troca de roupa, troca de roupa, troca de roupa. Tá achando que fazer tic-tacinho é fácil? Tá achando que tudo aqui é YouTube, não é, não, queridinho? Não fica a tua peça aparecendo na tua cabeça. Ah, mas por favor, nunca te peço nada. Tu nunca peço de vídeo do namorado no meu canal, né, gente? Já, já participei. Pra ver os outros. Música 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 Quase gente, a gente já gravou algumas Agora só falta três Essa mais duas Ou essa mais três Essa mais duas Calma meu cabelo É que eu não gosto de ficar trocando de roupa Eu gosto de tomar banho, mas eu gosto de ficar de roupa Tá quase gente, tá quase É a última Última Ó gente, se ficar faltando algum vídeo aqui Na verdade eu esqueci de gravar alguns pedacinhos Então olhem, essas fotos passando até a sua Tela, foram todos os looks que fizeram parte desse vídeo E agora esse aqui é o último Vem ver, vem ver a gravação da última cena Tchau, tchau manhã Qual que é o... Qual que é o... Bonézinho preto pra frente agora Bonézinho pra frente Tá, ó, é assim ó Tante Entendeu? Eu esqueci, velho Fiquei dando um beijo sozinha Acabou? Acabou! Acabou! Iiii! 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 Valeu amor! Muito obrigado gente Iiii! Valeu Lu! Iiii! 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 Valeu galera! Iiii! Agora vem ver como ficou o resultado dessa lindeza completa lá no meu Instagram, tá bom? Vem! Só vem! Só vem que ficou lindo né amor? Yeah! Beijo! Beijo! Tchau! Tchau! Caralho, tu ficou bem do rock mesmo né? Tchau! Tchau!